Maravilha pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, dessa vez offline, eu estou gravando aqui, estava ao vivo, mas a conexão não ajudou muito. Hoje é dia 20, aliás, hoje é dia 3 de junho de 2019, e nos próximos 20 ou 30 minutos eu vou falar sobre os editais abertos dos institutos federais e também das universidades federais. E tem muito concurso, vamos começar logo. Se tiver algum erro, eu vou corrigir, vou contar primeiro com vocês, vocês vão me corrigir, colocar aqui embaixo nos comentários no YouTube, claro, e se tiver também alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, e enfim, vamos dominar o YouTube. A ideia é o seguinte, se tiver algum tipo de correção, eu vou colocar algum tipo de aviso, aqui, 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 enfim, em algum lugar, para que vocês saibam. Eu fiz essa compilação durante 3 dias, mais ou menos, e é muita informação, é muito conteúdo, porque tem muito edital na praça. Talvez nós tenhamos mais ao longo dos próximos dias, eu estou com muita boa fé, mas vamos lá. Institutos federais, primeiro Instituto Federal, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. Alô, galera do Paraná, nós estamos tratando de 3 vagas. O edital vai ser regido e vai ser aplicada a prova pela FAO Concursos. No nosso curso, nós vamos disponibilizar 17 provas da FAO Concursos. A remuneração inicial é de 4.180, a prova é no dia 4 de agosto. Vamos ter muitos editais com provas para o dia 4 de agosto. Então, se você quiser excursionar pelo Brasil, evite um concurso que caia nesse dia. Se cair, escolha só ele. Perfeito? Para lá, então, estão aqui os conteúdos. Nós não temos prova de títulos, não temos prova discursiva. Conteúdos de psicologia, a base é escolar, a base é educacional. Uma coisinha aqui e outra ali, trazendo para a família, por exemplo. Mas eu não creio que seja uma prova difícil. E acredito que nosso curso vai ajudar os nossos alunos a gabaritar as 15 questões dos conhecimentos específicos. Certo? Professor, eu quero conhecer o edital. Olha só, toda vez que nós tivermos esse acesso grifado aqui em azul, você vai poder clicar lá na descrição do curso, no site, no Psicologia Nova, para ter acesso direto ao edital. Ok? Temos ainda esses conteúdos, os primeiros conteúdos no campo escolar e os segundos conteúdos, digamos assim. São um pouquinho mais sui generis, psicossomática, psicologia hospitalar, psicoterapia familiar, código de ética profissional, tratamento multidisciplinar da obesidade. Então, essa segunda parte é que vai trazer a certa dificuldade para vocês, porque é a parte mais ampla. Até o 12, mais ou menos, até o 11, nós temos uma constância dentro do campo educacional. Depois, há uma variação muito grande. Aí tem o tópico 15, psicologia geral. Eu não sei o que é isso, eu não vou dar esse tópico porque não existe. Certo? Ou é psicologia de desenvolvimento, ou é avaliação psicológica, ou é, sei lá, teorias técnicas psicoterápicas, ou hospitalar. Enfim, esse tópico daqui não se assuste, não existe. Não existe. Ah, sei lá, funcionamento psíquico humano, não sei. História da psicologia, não sei. Não sei, então não perde tempo, não. Segundo concurso, Instituto Federal de Alagoas, a remuneração básica é aquela que eu falei para vocês. Para quem acompanhou na live, isso daqui aumenta ainda com mestrado, com doutorado. E mesmo que você não tenha doutorado ainda, mas tenha mestrado, cai um cacauzinho a mais. São duas vagas. Ah, lembrando que a remuneração final é quase R$ 8 mil, e aí tem ainda os adicionais. Certo? Nós temos 26 provas para compartilhar com vocês em nosso grupo, em nossa turma. Vai ficar lá dentro da nossa área do aluno. A banca é a Fundeps. Não é uma banca difícil, só que vocês não vão encontrar a prova da Fundeps. Aliás, acho que uma ou duas. A banca, na verdade, é a COPEV da UFAL. Então, procurem pela COPEV, vocês vão encontrar um monte de prova de psicologia. Está com preguiça de procurar? Tudo bem, a gente já procurou por vocês e vai valer a pena. Prova dia 25 de agosto de 2019. Nós não temos prova de títulos e não temos, se não me falha a memória, discursiva também. Se eu estiver errado, me corrija, não tem problema não. Aqui é uma mão lavando a outra. Conteúdos de psicologia, o básico, o beabá, educação brasileira. Esse tópico 5 aqui, que eu acho bastante interessante, metodologia quantitativa e qualitativa na pesquisa psicológica. Tem teorias da aprendizagem. Para quem gosta do campo educacional de verdade, tem muito a ser trabalhado. É um edital bastante enxuto, porque só tem isso daqui. Certo? Então, aproveito a oportunidade. Acho que as concorrências dos institutos federais tendem a ficar mais qualificadas, mas ainda pouco concorridas. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Não é do sertão de Pernambuco. Sertão de Pernambuco nós vamos ver daqui a pouco. Tem prova de títulos, eu vi isso na edital, certo? E não tem prova discursiva. Então, enfim, é para você pensar um pouquinho, ah, não tem um título e tal, será que o título vale muito? Dá uma olhadinha lá no edital, vai sempre no acesso. São duas vagas, 4.180. Lembrando que, às vezes, nós temos o cara que é tão bom na prova que podia ter outro lá com título perto que não alcança. Nós vivemos isso recentemente com o candidato, aluno nosso, que virou nosso professor, Hugo Mesquita, que, assim, foi tão em contexto a aprovação dele que a candidata que ficou em segundo, que tinha nove pontos de título, não chegou perto. Certo? Então, se for para ganhar, ganhe com força. Nossa, nós temos IFPE, uma prova só do IFPE, certo? E eu coloquei, até fiz essa gentileza de colocar, nós vamos abordar no nosso curso 77% do edital. Tudo que estiver sublinhado, não vai ter assunto disponibilizado. Ok? Para nenhum aluno achar, ah, tem tudo. Não tem, não tem, eu estou deixando isso bem claro. Na descrição do curso, nas aulas, nos vídeos, sempre honestidade. Língua portuguesa, mais conhecimento específico, só 40 questões, gente. 40 questões é nada. Vai que você dá sorte do só metade da matéria e passa. Eu já passei num concurso assim, de verdade. Era Ministério da Fazenda, Ministério da Fazenda, nível médio. E aí, eu estava começando a estudar para concurso. Passei. Só caiu o que eu estudei. Por coincidência. Claro, foi sorte, né? Mas eu estou dizendo aqui para você não passar por sorte, não. Você vai passar pelo seu mérito mesmo, viu? Voltando para cá. Conteúdo de psicologia. Então, tem um quê de psicologia organizacional começando a aparecer. Mas o básico ainda está lá. Psicologia escolar. Plano nacional de educação. Avaliação psicológica. Já é mais para psicologia fora tanto da educação. Esse tópico daqui que eu acabei de inserir, porque eu preciso trabalhar com vocês. O papel do psicólogo. Parece que só tem aqui, né? Nesse Instituto Federal. O papel do psicólogo na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Então, avalie se vai valer a pena para você ou não. Por quê? Porque nós vamos ter a prova no dia 6 de outubro. E a prova aqui, ó. Instituto Federal de Educação e Tecnologia e FPE. Instituto Federal de Pernambuco. E a prova do Instituto Federal de Pernambuco, Sertão, Sertão, vai ser no dia 25 de agosto. Então, talvez você faça as duas provas. Não sei. Galera que mora em Pernambuco, vale a pena? Vale, gente. Não tem prova de títulos e não tem prova discursiva. O conteúdo mais enxuto do que o conteúdo do próprio Instituto Federal de Pernambuco. Certo? Esse aqui é o do Sertão de Pernambuco. E aí nós vamos ter uma vaga. Uma vaga. Tranquilo? É isso. São esses os conteúdos. Olha esse tópico daqui. O nome é a Psicologia Social e Conceitos Básicos. Ah, professor, vou estudar Psicologia Social. Não. Porque o que importa está depois dos dois pontos. Fica já a dica. Já fica a dica. Ok? Não é Psicologia Social. Não cai Psicologia Social. Nenhum dos institutos federais, até onde eu vi, vai cobrar Psicologia Social. O nosso curso vai ser trabalhado com módulos. Então, até o presente momento, dia 3 de 6 de 2019, nós temos 13 módulos. Você vai ver dentro do nosso curso, por exemplo, vou fazer para o Instituto Federal de Alagoas. Então, tem lá. Tal tópico, esse módulo. Tal tópicos, esse módulo daqui. Esses tópicos aqui, esse módulo daqui. Eu vou dar o guia para vocês, para que vocês possam estudar já direcionados. Porque eu tenho certeza absoluta, quer ver? Olha para cá. Que o nosso curso para institutos federais, ele é mais do que suficiente. É um tiro de bazuca para você passar na prova. Então, tem muita coisa que se você estudar, você vai perder um tempo danado. Não quero que isso aconteça com você. Então, entra lá. No nosso curso, você vai encontrar um banco de provas, um banco de conteúdos, então, organizado por módulos. Nós vamos ter PDFs e vídeos desse banco de conteúdos, um banco de editais, e além das provas das bancas que eu falei, eu vou colocar para vocês ainda 50 provas dos institutos federais, do Brasil inteiro. Então, vocês vão ter um caderno gigantesco de provas. Professor, eu vou resolver todas as provas? Não. Aí fica a critério de você, a sua estratégia. Tu vai pegar essas provas e vai ver. Pô, isso aqui é tal assunto que cai na minha prova. Ah, já caiu em tal assunto, já caiu em tal concurso, talvez caia na minha. É bom para você testar os seus conhecimentos. Então, aproveita. É a primeira vez que estou liberando um banco de provas. Temos agora a segunda parte desse vídeo das universidades federais. Uma parte um pouquinho mais extensa. Choveu edital. Primeiro edital, Universidade Federal de Pernambuco. Então, vamos ter IFPE, IFPE Sertão e UFPE. Olha que coisa interessante, pois é. Banca da UFPE. Nada impede que você faça as três, viu? Nada impede, até porque a prova é dia 24 de novembro. Está longe para caramba, gente. Temos uma vaga mais quatro de cadastro de reserva para o interior, Vitória de Santo Antão. E uma vaga mais quatro cadastro de reserva para Caruaru. A remuneração é a mesma. E aí tem muita gente que se arrepende. Ah, quer dizer, eu achava que IFPE pagava menos. Não. Pode ser que no frigir dos ovos, se é que você me entende, conhece alguém que trabalha em IF, você receba até mais nos IFs do que nas universidades federais. Mas já falei demais. Qual que é a vantagem desse concurso? Olha que moleza. Temos 20 questões de português e 60 de conhecimentos específicos. Não tem prova de títulos e também não tem prova discursiva. É bom? É bom. Vale a pena? Vale a pena. Agora, você tem que gostar de estudar um pouquinho, pelo menos, de organizacional. Que é o iniciozinho. Não tem muita coisa de organizacional. Sei que tem aluno que tem trauma. Vale a pena. Segundo a universidade, a Universidade Federal do Cariri. Olha só. As inscrições vão até o dia 23 de junho. São as inscrições mais curtas que tem, considerando aí os outros concursos que nós analisamos. A banca é uma banca mundialmente desconhecida. Então, quando ela é mundialmente desconhecida, é uma dica que eu dou sempre para os alunos. Quando a banca é pequena, a banca tem pouca prova. Você não tem que se concentrar em dominar a banca, porque não tem condições. Você vai se concentrar mais em dominar o assunto e aí na hora da prova você vai arriscar. Gente, concurso é risco. Eu não posso mentir para vocês para dizer, não, vai dar certo. Você sabe exatamente o que vai cair, quais são os conteúdos e qual que é a letra que vai marcar. Isso é pilantragem, a gente não trabalha com isso, não. Se quiser conhecer o edital, entra lá no nosso site, no Psicologia Nova, clica em acesso. Tem uma vaga só. Não tenho expectativa de que chame mais pessoas. Mas esse é um concurso que, se não me falha a memória, está autorizado desde 2017. Certo? Vamos lá. Remuneração inicial 4.180, mais alguns agrados. A prova é no fatídico dia de 4 de agosto. Nós vamos ter 4 ou 5 concursos ao mesmo tempo no dia 4 de agosto. Vai ser quente. Português, mais conhecimentos específicos. E aí tem essa ruma de conteúdo aqui, duas páginas. Aliás, uma página e meia. Isso tudo aqui. Isso tudo. Na live que eu estava gravando, algumas pessoas viram que, não sei se conseguiram ver, que, na verdade, apesar de ter coisas desatualizadas, quando você para para ler tudo, você vê, poxa, cai gestalt. Aí tem um monte de tópicos de gestalt. Não é gestalt. É gestalt. Esses tópicos têm meia página, uma página, duas, no máximo. Psicodrama é a mesma coisa. Psicanálise também. Então, esse é o tipo de edital que assusta mais do que qualquer coisa. Provavelmente, para o Cariri, nós vamos ter pouca demanda, pouca concorrência, aliás, porque o povo vai olhar e... Não. Não, 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 não. Não tem condições, não. Não tenha medo. Enfrente o edital. Quem passar vai enfrentar o edital. Talvez você passe. Seguindo. Seguindo. Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Temos as inscrições até o dia 7 de julho, dia mais bonito do ano. Talvez você já saiba o porquê. São duas vagas. Uma para o campus São Raimundo Nonato, no Piauí. E a outra para o Senhor do Bonfim, lá na Bahia. A prova vai ser no dia 1º de setembro. Tem muitas matérias. Temos muitas matérias, mas nada que assuste. Na área da psicologia, vocês já viram esses conteúdos nos IEFs, com exceção de alguns pontos. Rotinas de Coas e SAE. Nós já trabalhamos com isso também. Tem material no nosso curso. Nós vamos trabalhar 100% desse edital. Sim, nós vamos trabalhar 100% desse edital. Amém? Amém? Vamos seguindo, então. Banca e Decam. É uma banca com tradição. Pô, é uma banca com tradição? Então, eu tenho que dominar o assunto e dominar a banca. É, meu amigo. Banca e Decam está gradualmente voltando. Eu estou com fé de que ela volte. Não é uma banca boa, não. É uma banca trabalhosa. Mas, assim, é concurso. Jamais você vai me ver dizendo, vai ser fácil. Não vai. Qualquer prova que você fizer vai ter um nível de dificuldade. Mesmo sendo instituto da OCP, que é uma banca que eu acho fácil. Vamos lá. FURG, galera da FURG. Minha mãe estudou na FURG quando eu era criança. Eu frequentava lá a Universidade Federal do Rio Grande. E é com muita felicidade que nós vamos lançar pela primeira vez, então, um curso. Esse curso geral que a gente tem, que vai servir para a Fundação Universidade de Rio Grande. O problema é, eles estavam tão desesperados para lançar logo esse edital, com medo de que acontecesse alguma coisa, que não colocaram os conteúdos e mais uma série de coisas. A gente não sabe qual é a data da prova. E esse concurso é para professor. Professor de psicologia. Pesquisa em psicologia e remuneração também não ficou muito clara. Infelizmente. Infelizmente. E aí, a inscrição vai ser até o dia 7 do 6. Se você tiver mais alguma informação sobre esse concurso, escreve aí que eu coloco, sei lá, nesse lado daqui alguma informação adicional. Beleza? O Unilab. O Unilab. Ah! Para quem não assistiu a live, está assistindo direto esse nosso vídeo. Estou gravando esse vídeo porque a live deu pau. Não deu. E mesmo com fibra aqui, toda a tecnologia do mundo, às vezes, isso acontece. Por isso que eu gosto de trabalhar com pessoas, é mais previsível do que com tecnologia. E outra coisa. Nós estamos falando dos concursos para técnico-administrativo. Ok? Remuneração média inicial é 4.180,66. Vale a pena? Vale. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A mundialmente pouquíssimo conhecida Unilab. As inscrições vão até o dia 2 de agosto. A banca é a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Aqui eu estou devendo para vocês, não coloquei no vídeo. Vou levantar ainda as provas possíveis e imagináveis e analisar para todos os editais. Estou prometendo aqui, está ficando gravado em vídeo. Para todos os editais, algumas dimensões básicas. Tipo, como é que você estuda isso? Qual é o assunto mais cobrado? Como é que você deve se preparar para essa prova? Cada banca tem uma nuance diferente. Claro, vocês só vão conferir isso dentro do nosso curso do Psicologia Nova. Temos uma vaga. Prova dia 29 de setembro. Está longe. E não sabemos ainda qual é o conteúdo. Se você souber, escreve aí. Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná. A banca é o núcleo de concurso e pela pró-reitoria de gestão de pessoas da Universidade Federal do Paraná. Então, você já sabe. Quem são os professores de lá? O pessoal do Paraná tem esse problema, né? Enquanto todo o Brasil tem uma média... Ah, sei lá, vou pegar um tópico aqui. Psicologia Organizacional do Trabalho. A gente estuda desse jeito. Tem três ou quatro grandes autores que sempre caem. Qualquer concurso no Paraná que você pega, que seja da UFPR, vocês vão ver metade das questões baseadas na... Metade não, mas sei lá, um terço das questões baseadas em escritos ou pensamentos dos professores de lá. Já fica a dica, meu amigo. Já fica a dica. Nosso curso contempla isso. Uma parte, sim. Uma parte desses professores estão no nosso material. Até porque eu já dei pra essa banca. Já dei o curso pra essa banca daqui. Núcleo de concurso e tal. Enfim, remuneração, prova dia 25 de agosto. Comparado com os outros, não é uma prova tão cedo, então dá tempo de estudar. Português, legislação, conhecimentos específicos. Aí, olha que sopa, gente. Ética e bioética. Políticas públicas da saúde e de saúde mental. Tranquilo. Psicologia da saúde. Aí tem a teoria da personalidade, é um pouquinho. Transtorno da personalidade, é tranquilo. Psicologia do desenvolvimento, é um bocadinho de coisa. Psicotologias. Enfim, psicoterapia. Isso aqui é o que eu chamo de teorias e técnicas psicoterapicas sempre. Aí tem psicologia educacional e psicologia organizacional. É o edital mais enxuto que tem em toda essa nossa lista. Universidade Federal da Fronteira Sul. Professor, nem sabia que tinha. Tinha. Tem. Ainda existe. É a banca que eu mais gosto de trabalhar na atualidade. Instituto OCP. Tem gente que não gosta. Eu gosto. De verdade. Não falo mal, não. Não há lóprio, não. O Instituto OCP tem um padrão, tem um monte de prova aplicada e traz uma seriedade nas suas provas que algumas outras bancas, algumas outras bancas não trazem. Uma vaga, remuneração inicial, mais um bocado de coisa, mais os quitudes. Prova dia 25 de agosto. Agora tem que estudar, negão. Tem que estudar, porque aqui a coisa é séria, não é coisa tranquila, não. Quer moleza, senta no pudim. Tem muita coisa. E tem também no nosso curso. Só que, aqui, além de assistir ao nosso curso direitinho, além de resolver os PDFs, as questões que tem no PDF, você tem a obrigação de imprimir as provas da OCP e resolver. Por quê? Porque o padrão vai se repetir. Tende a ser assim. Universidade Federal de Santa Maria, para quem não acreditava que nós teríamos concurso para a Universidade Federal de Santa Maria, eles não lançaram os conteúdos ainda. Não lançaram. Eles já disseram que a prova vai ser no dia 27 de outubro. Ótimo! E que os conteúdos são esses. Então, nos próximos dias, nós esperamos o lançamento dos conteúdos. Perfeito? Universidade Federal de São Carlos. Eita! É mais enxuto do que aquele que eu tinha falado. Inscrições até o dia 28 de junho. A banca é a pró-reitoria de gestão de pessoas da Universidade Federal de São Carlos. Temos uma vaga para o campus Araras. Se não me falha a memória, eu tenho que confirmar isso para o pessoal do curso. Essa banca é um pouquinho complicada. Se não me falha a memória, eu já vi uma prova dessa Universidade Federal de São Carlos elaborada por eles. E a coisinha é um pouquinho mais delicada do que a gente imagina. Não importa. Gente, eu não estou falando isso. Ah, coisa fácil, difícil e tal. Isso é concurso. Então, assim, alguém passa. Pode ser torando. Eu gosto de prova mais difícil, prova com mais conteúdo. Isso elimina muita gente ali que, sei lá, tem sorte, digamos assim. Mas, assim, eu acho que essa prova vai ser um pouco mais difícil do que as outras universidades, de modo geral. Mas eu tenho que confirmar se a prova que eu resolvi era deles ou não. Perfeito? Fica com o terafo de casa do professor. Beleza? Remuneração, prova 4 de agosto. Fatídico dia, 4 de agosto. Matérias da prova, pouca coisa. Agora, a vantagem é que é enxuto. A desvantagem é que temos psicologia institucional. Tudo bem. Cai na prova, a gente ama, de paixão. Fundação Universidade Brasília. Eu recebi pelo menos umas 200 mensagens de texto. Professor, cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo? Eles não lançaram ainda o conteúdo. Temos duas vagas para a área da psicologia clínica e duas para a área escolar. Eu estou me comprometendo aqui com vocês o seguinte. Nós temos já o curso de universidades lançado. Ótimo, maravilha. Lindo, maravilhoso, nutritivo. Assim que sair o edital da UNB, eu vou fazer o máximo para contemplar a maior parte dos conteúdos. Independente do que aparecer lá. Eu vou fazer o máximo. Por quê? Porque eu não sei o que é perder em casa. Vocês sabem o que é perder em casa? Eu também não sei. Eu quero continuar ganhando em casa. Então, a obrigação minha é aprovar os primeiros lugares desse concurso. Remuneração inicial, 4.180. Dado da prova, não faço ideia e tem mais algumas informações, mas enfim. Eles estavam tanto no desespero de lançar. Vamos lançar logo o concurso. Lançar que esqueceram de alguns pontos importantes. Espero que um dia eles lancem. Universidade Estadual de Montes Claros. Vem comigo. Qual que é a banca? Não é CESP, não. É CEPs. A banca é CEPs. Entra lá no nosso site, na descrição do curso. Dá uma olhada aí no edital, caso você tenha interesse. Montes Claros, você sabe. Minas Gerais. Aliás, um grande abraço pessoal do Minas Gerais. É a única remuneração diferente. Acho que são 20 horas, se não me falem a memória. 20 horas de trabalho. Remuneração 1.719. Professor, não é muito atrativo, não. Aí eu digo, gente, cada um sabe onde o sapato aperta. Ok? Cada um sabe. Não é vergonha nenhuma fazer um concurso com uma remuneração dessa. Eu, quando comecei, eu ganhava bem menos do que isso, trabalhando num crash que nem um doido. Vocês não imaginam. E, feliz da vida, meu Deus, estão mudando o mundo, meu Deus. Aí eu parei, não deu certo, né? Dato da prova, dia 20 de outubro. 20 de outubro, pouquíssimos conteúdos. Pouquíssimos conteúdos. E conteúdos que não são mainstream. Gente, não são conteúdos mainstream. E aí, assim, aquele concurseiro tradicional, ele vai começar do zero em muita coisa. Pra quem tá começando agora, vai valer a pena? Vai. Vai valer a pena. Não só porque já é um ganho de conteúdo, talvez, se você não passe agora, passe no próximo. Como também você pode competir em pé de igualdade com aquela pessoa que já tá há 2, 3, 4, 5 anos estudando. Certo? Porque tem muito conteúdo aqui que não é mainstream. Dá uma olhadinha nos nossos módulos direitinho. E aí, eles deram a bibliografia. Gente, é um concurso delicadíssimo. A remuneração... A remuneração baixa atrai candidatos. Você não ouviu errado, não. A remuneração baixa no Brasil atrai candidatos de psicologia. Então, às vezes, concurso de prefeitura com remuneração lá de mil reais, mil e oitocentos reais, traz, sei lá, seiscentos, setecentos candidatos, mil e poucos candidatos. Aí, aquela remuneração mais alta de quinze mil reais, como aconteceu com a série DF do ano passado, traz duzentos, trezentos, quatrocentos candidatos. É normal. Certo? Então, eu acho que vai dar muita gente. O que tem de fumaça ninja aqui está na bibliografia. Então, muita gente vai querer estudar com a bibliografia e não vai conseguir. Por quê? Porque os assuntos não encaixam. A bibliografia não ajuda a encaixar os assuntos. O que eu faço, então, professor? E aí, você vai me perguntar isso dentro do curso. Você vai dizer, Alisson, comprei o curso, vou te dar para cá. Me dá uma dica lá que você falou no vídeo sobre isso. Por quê? Porque dentro do curso, nós vamos colocar uma orientação para cada concurso, cada banca. E eu vou dizer, olha, você vai estudar para além do nosso curso, além desses módulos aqui. Pode ser que a gente não contemple tudo. Vocês vão estudar com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esqueçam tais coisas, porque vai ser perda de tempo. Não cruze uma coisa com a outra, porque eu já fiz isso para você. Beleza? Aqui a gente quer cortar tempo. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Estamos ansiosamente esperando por vocês. Não temos informações nenhuma do restante. Dia 17 de junho, vão divulgar as informações. A expectativa é que tenhamos vaga para psicólogo. Na Unirio, galera do Rio de Janeiro, se liga aí. Universidade Federal de Alagoas. Pô, tem IEF Alagoas, Universidade Federal de Alagoas? Dá para fazer as duas. É, a inscrição até dia 10 de julho. COPEV, o FAO, que tem algumas provas. Tem muita vaga, tem uma mais, cadastro de reserva. O FOCO é Psicologia Organizacional. Um passarinho verde me falou que é muito provável que chamem as quatro vagas. Não posso confirmar isso, mas é um passarinho que conhece da instituição. Sim. E a prova no dia 11 de agosto. Galera de Alagoas. Os conteúdos são os básicos do mainstream. Não vou nem ler, então. Vocês vão receber isso depois pelo WhatsApp. E é isso. Nós terminamos esse nosso vídeo com 25 minutos, mais ou menos. Mesmo esquema aqui do concurso dos institutos federais. Temos bancos de provas, PDFs, vídeos editais. Mais 50 provas. Não, eu coloquei aqui, copiado e colado. Tem mais do que 50 provas. Já deve chegar, sei lá. Não sei quanto. Mas tem muita prova de universidade. Muita, muita prova de universidade. Choveu edital. O que você faz? Você aproveita a oportunidade. Professor, mas eu queria ser psicólogo clínico. Trabalhar como psicólogo. Trabalha, no tempo livre. Vai, trabalha. Mas faz seu pezinho de meia. Tenha estabilidade do servidor público. Porque, gente, vicia. Essa parada vicia. Você pode estar até estressado dentro do serviço público e você pensa. Não, é. Todo dia primeiro cai, pinga uma coisinha ali na minha conta. É legal, é bacana. E eu acredito muito que você pode fazer a diferença dentro do serviço público. Não só diretamente para o que você foi contratado, mas trazendo esse conhecimento da psicologia para a própria gestão da coisa pública. Vai valer a pena. Faça valer a pena. Faça sua narrativa. Incorporar lá. Em um dado momento, a sua linha da vida lá, incorporar. Passei no concurso público por mérito meu. Consegui. Cheguei lá. Yes. E depois da entrevista aqui para o Psicologia Nova, viu? Um abraço. Fica com Deus. Entra lá no nosso site agora e dá uma olhada no nosso curso de institutos federais e de universidades federais também. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.